Bom dia, Cris! Aqui não tem 50%, pago todas as despesas. Já conversei com ele, mas não tem acordo. O que faço, Cris? Gente, vocês estão entrando agora, eu sou a Cris Monteiro, terapeuta de relacionamentos, você que me acompanha aqui há mais tempo, um beijo no seu coração. É muito bom quando a gente tem aquela palavra amiga, chega na hora certa, cai como uma luva pra gente. E, aliás, eu quero pedir pra vocês deixarem aí os comentários de vocês. Os pedidos de ajuda, né? Qual é a tua pergunta? Porque eles viram o vídeo aqui. Se você quer devorar muito mais, eu preparei um conteúdo exclusivo pra vocês. Vocês estão passando por problemas no relacionamento, querem ficar bem, querem soluções. É só entrar na descrição desse vídeo, que tem um link, onde você vai baixar um conteúdo completamente gratuito aí no seu celular. Que bom, né, gente? Então, vamos lá. Você tá dizendo pra mim que não tem 50%, né? Porque quando a gente fala em divisão de tarefas, divisão de despesas, a gente pensa sempre em dividir meio a meio. Entretanto, os relacionamentos, eles se tornam abusivos quando há uma inequivalência de esforços, ou seja, quando alguém se sente em desvantagem. E você se sente mal por quê? Porque além de não ter os 50% do outro, né, como o reforço financeiro, ou seja, o que caberia a cada um, você muito provavelmente ainda fica com tudo. A fazer os domésticos, gestão dos filhos, a nossa falha aqui é o barulhinho dos bichinhos. É, gestão dos filhos. Então, você chega uma hora que você tá por aqui. Você chega em casa e você tem mais obrigação. É muito importante se conscientizar primeiro daquilo que você vai precisar mostrar pro outro. pra que o outro não se sinta julgado e entenda o que você não só propõe, como manifesta em termos de incompetência pra lidar com algo que é pesado demais pra você e que vocês devem dividir, independentemente de quem faz o quê. Às vezes o outro tá passando por uma fase melhor e vem com 100%. E aí você assume um outro papel pra equilibrar. Entretanto, me parece que nesse momento é você que vem aí com essa força tarefa financeira. Então, de que forma ele vai fazer pra mostrar que ele também tem utilidade, que ele também tem o papel dele nessa relação? Ou seja, que ele não deve nada pra ninguém. Não é só pagando a conta com dinheiro e sim fazendo outras coisas que têm o mesmo valor. Por quê? Porque demanda tempo, demanda energia, não é? Então, vamos lá. E mais perguntas a gente tem aqui sobre esse tema e não esquecendo de baixar o conteúdo gratuito aqui na descrição desse vídeo pra ver muito mais, tá gente? A segunda pergunta. Ah não, tem três perguntas. Quais estratégias ou abordagens você recomenda pra lidar com a situação? É importante respirar fundo e não na hora do sufoco, na hora do estresse, manifestar alguma coisa. Lembrando que a gente não deve deixar de pedir licença, ou seja, a gente não deve abordar o outro sem pedir licença. Então, é preciso sim que você combine um horário pra comentar sobre algumas coisas que estão acontecendo, o que você assumiu e o que você pretende dividir, já que você reconhece que não tem competência e não quer lidar com isso. Porque tem havido consequência e você até pode mostrar que tipo de consequência você vem notando, né? Nunca julgando a pessoa, tá gente? Cris, é importante ter conversas regulares sobre finanças no nosso relacionamento? É importante, não é uma conversa regular de toda hora, mas sim de tempos em tempos quando são necessários os ajustes. Então, você tem agora, qual é a nossa realidade, o que temos pra hoje. Aí vocês vão falar, o que temos pra hoje é essa realidade, então você fica com isso, eu fico com aquilo. Depois, você vai fazer na atualização quando alguma coisa muda. Mudança na rotina dos filhos, na rotina de vocês, ou porque ele começou a trabalhar e agora também tem, né? Como contribuir, então sempre quando há uma mudança, tá gente? Então, definam agora as regras do jogo e depois vão atualizando. Quais são as estratégias pra garantir que a divisão das despesas no relacionamento seja justa e transparente para ambas as partes? A primeira coisa que acontece é você ficar aliviada e não ter mais esses sintomas. Porque todas as pessoas que passam, que estão num relacionamento abusivo, elas têm esse sintoma. De cansaço, de estresse, de vontade de abandonar tudo, de grande sofrimento com elas mesmas. De sensação de que não tá nem valendo a pena viver direito, né? A gente não vive com aquela satisfação, com aquela motivação. Então, enquanto você estiver desse jeito, significa que o outro não tá fazendo a parte dele. E como eu falei, não é só financeiramente. Não tem essa desculpa. Então, porque eu não posso ajudar financeiramente, eu não faço mais nada, não. O que você não pode continuar é fazendo tudo financeiramente, ainda tendo que lavar o prato da pessoa. Então, é mais ou menos isso, né? Então, é isso, gente. Eu curto esse vídeo e compartilho. Enquanto mais curtida, melhor. Se vocês ajudam aqui o canal. E eu quero pedir pra vocês também se inscreverem.